Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de JerryCraft Bom, vocês sabem que nestes anos de vida em JerryCraft Eu tenho colecionado muitos inimigos Mas o pior deles é e sempre foi a Lacraya Que na verdade é uma centopeia E após pesquisas intensas eu descobri uma forma de acabar com todas as centopeias do mundo Porém, para isso temos um novo inimigo Que é o dragão de Komodo Do Alex Mops Tá, Shelly, mas como que o dragão de Komodo pode ajudar nós? É o seguinte, existe uma poção de resistência a veneno Que é feita com alguns tipos de veneno Entre eles, esse negócio aqui que dropa do dragão de Komodo Mas nem sempre dropa Então a gente vai precisar matar alguns pra poder fazer a poção Na verdade a gente só vai precisar de um pra fazer a poção E olha só que poção da hora Ela dá 8 minutos de resistência a veneno E o que é mais forte da centopeia é o quê? O veneno dela Isso mesmo Porém, toda a Vintra é tanto um dragão de Komodo Também não é um bicho muito fácil de matar, né? Pra gente conseguir esse negócio aí pra fazer a poção Ele também tem veneno Só que não é igual a Lacraya Mas nós podemos o quê? Ficar de fortinho Um tiquinho mais Porque eu tô cheia dos encantamentos da hora aqui, galera Tava matando aqui uns zumbizinhos Porque, né? Tô com pouco XP Elasca, eu nunca tive tanto XP assim na minha vida Vamos, meus fios? Sobe aí que eu quero matar mais E vamos ficar o máximo de forte que eu conseguir Bom, eu queria mesmo É ter o kitzão de Netherite Ainda falta o capacete e a botinha Mas eu acho que vai ser uma tarefa difícil conseguir isso Vamos matar ele de diamante mesmo? Que isso a gente tem bastante Eu acho Sim Tá ótimo Com os encantamentos a gente vai ficar bem fortinho A gente tô sem paciência de esperar esses bichos subir aqui Vou matar aqui mesmo Dá licença Moro Nós temos Mending na espada Nós temos Mending na Priaketa Nós temos Mending na Roupinha Que importa Mas não temos no arco Que é top Esse arco é top Ele precisa de um Mending E o meu machado também acho que é bom a gente colocar Então Olá Voltei, tava com saudade Quanto é que tá aí o seu Mending? Dez esmeraldas? O que disse, senhor? Ah, um livro Ok, como eu imaginei Dez esmeraldas, esse povo tá Lelé da cabeça Um livro, né? Um livro? Não, não é um livro É trinta Não, pera Quantas esmeraldas aí, moço? É uma esmeralda e um livro Ok Válido Melhor do que dez esmeraldas Mending Aliás, vamos comprar mais um, né? Se bem que eu acho que eu já consegui um Mending Eu acho que eu tinha achado um livro de Mending Ah, mas Mending nunca é demais Muito bom Fechar negócio com o senhor Espero que abaixe cada vez mais o preço Separei aqui alguns encantamentos que eu quero usar E lembrei que eu peguei esse spawner aqui E seguinte Eu tenho aqui esse encantamento Que é o conhecimento dos tempos Acho que é isso que significa Que ele faz o quê? Que os drops dos inimigos Se tornem experiência Converte os drops em experiência Isso daqui é muito bom Pra gente matar zumbi na nossa farm Então eu acho que eu vou usar esse encantamento Pra colocar numa espada separada Que é pra usar só lá, tá ligado? Que aí esse monte de carne de zumbi Vai virar experiência, mano Isso é muito doido, velho Então eu vou fazer uma espada de diamante Normalzinha mesmo E vou colocar este encantamento Tá, diamante assim não é tão da hora Quanto a espada que eu tenho Porém, a gente tem também Um encantamento pra ajudar a matar o zumbi mais fácil Que eu acho que vai ficar top demais Que é o Smite Eu tenho dois Smites Eu tenho Smite 6 e 8 Será que aumenta se eu colocar mais? Vamos ver Vamos colocar o 8 Aqui vai dar essa quantidade de espia Vamos fazer um negócio que vai economizar Esse aqui vai dar só 2 Tá, vamos colocar esse primeiro Ok Smite e conhecimento dos tempos Acho que é isso o nome do encantamento E se eu colocar esse daqui Já tá com 8 Se eu colocar esse daqui Vai continuar com 8 Então não vale a pena O Smite Tá feito aí, ó Smite e conhecimento dos tempos E vamos levar esse mob spawn pra lá também Só que Esse mob spawn aqui É de strain Não é de zumbi Não, mano Será que eu coloco ele lá Ou eu faço outra farm de espia? Vou deixar lá por enquanto Qualquer coisa é só tirar Porque ele sai com Silke Tauten Vamos improvisar aqui, ó Acho que vou botar aqui mesmo Do ladinho aqui já tá bom Muito lasqueira Os bichos vêm mesmo, fi Elas vêm mesmo, galera Eu acho que ele também É afetado por esse encantamento Smite aqui, galera Porque é contra Morto-vivo, né? E esses bichos Claramente são morto-vivo Aí aqui, ó Vamos ver se vai transformar O drop dele em XP Eu não sei Eu senti que não Eu senti que essa espada minha Que dá mais XP Porque ela tem essa parada aí, ó Que dá pra gente ir upando A gente pode fazer isso com a de diamante É só juntar ela com um anelzinho Ó, tá vindo uma quantidade boa de XP, eu acho Será que pode vir mais Se a gente fizer upgrade nela? Eu acho que sim, mano Em busca de um milhão de XP Vamos nessa É só a gente juntar com qualquer anel Já tem uns pronto aqui, ó Junta aqui com um anelzinho Pronto Aí agora, enquanto eu for matando os bichos Ela vai dando upgrade, tá ligado? E assim eu posso conseguir XP extra Mais XP, mais XP Do XP, do XP Vamos lá, rapaziada Ih, o pior é que eles vão começar a brigar aí, ó Rapaz, o que acontece, né? Desceram ali, rapaziada Ó, eu tirei as carnes Eita, lasqueiro Que um morreu aqui agora Vamos ver se Tá vindo uma quantidade muito boa Tá vindo uma quantidade muito boa Eu acho que mais do que Caraca, sim Mais do que quando era com essa espada aqui, ó Gostei, galera E ó, tem pouca carne aqui Isso significa que sim Está transformando Os drops estão transformando em XP Que era pra ter muito mais carne aqui Com a quantidade de zumbi que passou por ali agora É que uns acaba caindo e falecendo, né? Acontece Agora vamos deixar essa espada aqui no estilo Tem como fazer um pedestal? Tem como fazer um pedestal Mas eu tenho item frame Aqui? Não Tenho item shelf Deixa assim por enquanto Tá bonitinho Essa espada aqui, ó Reservada para matar bicho aqui Perfeito Adorei isso Vambora que os bichos Tá bravo E realmente Eu não precisava ter comprado mais Mending Que eu tinha mais de um Que eu tinha achado naqueles baús No último episódio Tenho bastante Mending Já vamos botar aqui, ó Em tudo Rapaziada Onde mais que eu ia colocar mesmo? Ataram o meu arco Eu tô querendo juntar esses dois aqui, ó Que esse daqui tem power 8 Esse aqui é power 3 Eu vou ter que juntar isso aqui, galera Vai gastar muito XP? Vai Mas eu sou rica de XP? Sou Então Eu vou gastar E bora botar um Mending aqui Não tem como Não acredito Que não tem como colocar Mending nesse arco É porque não cabe mais encantamento? Agora eu estou confusa, galera Será que se eu colocar em outro arco e juntar eles dá certo? Vamos tentar isso aí, fi Assim não dá E assim Assim dá 51 de XP Tá fácil pra nós, Uai? Nossa senhora Dá fácil Aliás, não sei, né? Parece muito XP Mas quando você vai usando aqui, ó Vai embora muito rápido isso aqui Socorro É, galera É 57, né? Quer saber? Eu vou tomar esses XP lá na farm Já que aí se precisar mais Eu fico por lá mesmo gerando bicho Pelo menos Que tem que ficar aqui pra desaparecer Olha lá Já sumiu tudo Duas horas depois Muito bom Demorou só duas horas O que normalmente levaria dias Mas eu estou cansado de ficar juntando XP Galera, eu acho que essa quantidade aqui não vai Dá pra usar pra Usar todos os encantamentos que eu quero não Então vamos esquecer o Mandin por enquanto aqui no arco Depois a gente coloca Tá bom, pai? Boniteio Ai, cadê o seu Geraldo? Seu Geraldo tá no quarto dele? Seu Geraldo? Seu Geraldo Seu Geraldo já falei que esse quarto é meu Ele realmente não gostou do quarto dele, galera Ele prefere subir as escadas do que usar o quarto dele Que é só abrir uma portinha Vê se pode o negócio dele Que homem ingrato, viu? Difícil de agradar a tua, hein, seu Geraldo? Que muito difícil Um encantamento que eu achei muito doido o nome Porém estou curiosíssima E um pouco com medo, confesso, de usar ele Estou com medo por quê? Ele tá escrito em vermelho Não costuma ser coisa boa Porém o nome dele é Fúria do Berserker, véi Ele tá escrito que você fica furioso quando toma dano Isso aqui deve ser bom, né? Eu vou colocar isso aqui na bota Porque eu tô com medo de colocar na minha roupitia E dá ruim Mas eu vou fazer uma bota de diamante Pra botar isso aqui Fúria do Berserker Vamos ver se isso aqui vai me deixar furiosa mesmo Mas tudo bem Esse daqui, aparentemente Tá falando aqui que ele tem chance do mob dropar Mais dos drops dele Tá ligado? Dos loot dele Então, quero Por favor É isso que nós queremos do dragão de Komodo Tomara que seja isso mesmo Esse Crab's Favor aqui também fala que o mob tem a chance de dropar mais XP Quero também, por favor Bota aqui na minha espadinha Au, acabou o XP Acabou Já era o encantamento que foi, foi Os que não foi, não foi Quem sabe um dia E é isso, galera Acho que eu estou pronta para ir atrás de dragões de Komodo Que são super perigosos Saibam disso Segundo o que dizem meus conhecimentos de dragões de Komodo Ou seja, as pesquisas que eu fiz no Google agora Eles são encontrados em Jungle Edge Não tem Não tem Tem sim, mano Modify o Jungle Edge Aqui, Jungle Edge É isso aqui, gente Vamos Tá pra cá Pra cá Tá pra cá Ah, quer saber? Vou voando Rapaziada, estou tendo problemas aqui para achar o bioma Porém, todavia, entretanto Esses bichinhos aqui, ó Podem dropar coisa que eu quero muito para fazer um chapéuzinho da hora Desculpem Eu sei que eles são muito fofos Ah, não É um filhote É um filhote, não é? Que grossinha Ok, eu vou ter que matar os seus pais Porque eu preciso disso Consegui A cauda de um guaxinim Agora eu consigo fazer um chapéu de guaxinim Mas eu também precisarei de pelo de urso Pelo de urso Com certeza não será uma tarefa fácil ter este chapéu Mas ele é muito estiloso Galera, é a seguinte Aqui está falando que o bioma do Jungle Edge é ali Só que não é não, mano Não é não, tá? Não é? Não é aquele não Então eu acho que ferrou um pouquinho Por quê? Como eu tenho muito mod aqui Eu acho que os biomas ficaram meio avacalhados, entendeu? Acho que eu vou para longe e tentar achar outro desse Jungle Edge Porque aqui não é não Se bem que ali no mapa está escrito que aqui é Jungle Edge Mas é muito pequeno Ai, aqui já é outro Esse bloco aqui é uma Jungle Edge Esse aqui, ó Mas eu não estou vendo dragão de comando aqui não Vocês estão? Não Olha só quem está ali Desculpe, senhora Mas eu não quero encrenca E eu já tenho uma dessa Pode falecer, por favor Se bem que essa Jungle Edge, galera Não é tão pequena assim, ó Aqui ainda é Ela é pequena, mas não muito Ah, mano Que bonitinho Você é muito bonitinho Um dia até levarei comigo Vou dar uma zandada aqui Porque vai que spawna, né, galera? O nosso querido dragão de comando Se bem que eu já andei nesse bioma Não, você fez o já atrás E não vi nada de dragão de comando, não Olha para esses peixinhos Bonitinhos Que fofura Eles são muito bonitinhos Não acredito que eles dropam o chifre Desculpa, mas eu estou colecionando coisas Desculpa Perdão Meu Deus, ele é forte Ele dropou? Não Ele dropou só carne Desculpa Desculpa Só carne também Ok, é raro Já entendi E o bicho também é raro Mas eu não vou desistir Desculpa, moço Mas você é um alce digital E eu quero muito ser o Chifre Ah, mano Tá difícil conseguir um chifre Tava aqui pensando Será que você gostaria de Sei lá Me dá Um chifre Por favor Poxa, mano Tá difícil mesmo, hein, tio Tu precisa sabe de quê? De um lute nessa espada Eita, lasqueira O bicho é forte O bicho é forte Vou comer essa carne deles aqui É costela E costela de alce, tio Não dropou nada, galera Ah, mano Será que é mito? Não é possível Como ele ataca Com o chifre mesmo Que massa Mais seis chifres Que doido É tipo uma cerejeira azul Quero Não me lembro Não me lembro de ter encontrado isso aqui antes Acho que eu nunca tinha encontrado Que daora, galera A gente mata o alce que tava aqui Ele tinha um filhote Ai, que bonitinho Desculpa Ele não tem chifre, galera Olha que bonitinho Oh, ele é tão fofinho E eu deixei ele ó Você é uma pessoa terrível Isso aqui é muito raro, galera Eu não posso perder A oportunidade De dar uma coça Nesse bicho Ai, ele já me viu Ai, morre 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 Sai daqui Mano, por que que você Por que que você É raro, véi Sério Se você não dropar um olho Eu vou virar O Jiraya Véi, ele não dropou o olho Eu não acredito O bicho já é raro E ele não O dropou o olho Eu não tô acreditando nisso Minha missão agora É matar toda a família De Endermy Que surgiu na minha frente Ai, que florzinha bonitinha Uau Ai, meu Deus Que fofura Você é muito fofinho Eu quero te levar pra casa Mano, que bonitinho, véi Eu preciso de mais olho de Endermy Pra eu conseguir fazer mais daquela pokebola E levar todos os bichos que eu quero pra casa Porque até hoje só tenho uma Por que não aparecem esses bichos? É claro que eu vou pegar essa árvore Que linda Cadê o Seprie? Você prometeu Será que ela não dropa? Mano, as florzinhas estão ficando aqui Ou a árvore? Eita, lasca Será que não nasceu da árvore? Porque dá pra tirar as florzinhas, mano Que bonitinho, inclusive Mas não tem uma mudinha? Dá, mas não tem Parece que não tem Que doideira, véio Tá, será que eu consigo pegar todas assim? Não Não Assim consigo Boa Que lindas Amei Mais um bioma Pequeno E ele também é atrelado a esse bioma Que acho que nesse modpack Tá aparecendo junto Os dois biomas Então o negócio é o que? Orar muito Torcer pra aparecer o bicho Acho que eu vou ter que ficar aqui um tempo, galera Pra ver se ele spawna O problema, eu acho É porque esse bioma aqui Ele spawna muito O tipo de bicho Muitas entidades E isso acaba atrapalhando Algumas entidades de aparecer, né? Logo o dragão de comodo Que a gente quer aparecer Tá demorando Um beijaflozinho Um beijaflozinho Oh, meu Deus Que bonitinho que você é Beijaflozinho Como eu queria ter uma pokebola agora A asinha dele é meio verde Ele é tão lindo Oh Que gracinha Acabei de encontrar um bioma de lavanda Que é diferente do que a gente mora Olha só É do Mystic Bayons Essas lavandinhas são diferentes E dá pra fazer essa florzinha aqui Mas o mais legal É que tem uma árvore de lavanda diferente aqui Vamos averiguar Lavanda Blossom Leaves Eu acho que eu não consegui dessa árvore ainda Não me lembro Ou já Acho que não, hein, galera? Isso daqui é novo pra nós Meu Deus O que que é essa planta? Que legal Giant Pitcher Plant Eu tô com medo de clicar nela com alguma ferramenta E perder minha ferramenta Au Ok Não batam nesta planta Se você ver ela Não bata nela Ai, galera Isso daqui é tipo uma papa mosca Uma planta carnívoro Tá vendo esses negocinhos ao redor dela? Tipo mosquinha Será que dá pra levar ela? Uou Eu acabei de obter um achievement Mãe verde? Que que é isso? Ok Coletei uma planta aí Carnívoro dessa daqui Olha o tamanho Olha o tamanho da dafrazinha E ganhei um achievement Dá pra replantar ela? Ok Eu posso colocar ela em qualquer lugar Au Au Muito cuidado ao pegar uma dessas Seis horas e meia depois É, galera Eu devo desculpas a vocês Eu errei Eu errei muito feio Matando animais inocentes? Também Mas É Eu tava falando que Com o negócio do dragão de Komodo A gente conseguiria fazer Uma poção de resistência a veneno Bom Não é bem assim Isso só ajudaria A aumentar a potência da poção de veneno Mas na verdade Ela precisa de Perna de centopeia Pra ser feita No primeiro momento Ou seja Eu queria essa poção Pra me ajudar a matar esse bicho Mas eu preciso desse bicho Pra fazer a poção Que coisa legal Que é o Minecraft Não é mesmo? Com tantos craftings Pra que isso tudo? Não tem um substituto Não, não tem um substituto Eu preciso de perna de centopeia Pra fazer aí a poção de veneno Mas eu também preciso do negócio Do dragão de Komodo Mas A parte boa nisso tudo É que eu só preciso Domar o dragão de Komodo Pra ele dropar isso aí pra mim Eu não preciso ficar matando ele Várias vezes E isso é bom Porque se a gente domar ele Só precisa de um Ok Porque não tá spawnando nenhum Nenhum O que que eu tenho Nada Zero Zero Mas é isso aí galera Agora a gente não precisa mais Dragão de Komodo A gente precisa de uma Centopeia Eu tava adiando Meu encontro com esse bicho Porque eu achei que eu tava forte Mas não tô tanto assim, né? Depois de matar aí Uns Alce Eu percebi que eu não tô tão forte assim Mas é isso galera Eu acho que eu preciso ir Atrás Da centopeia Ele corre de mim Por causa da minha pantufa de gato Melhor pantufa Bom A parte boazinha também Nisso tudo É que tem um totem Pra eu teleportar Direto pro São Geraldo Por aqui E eu sei que lá Perto de casa mesmo Naquela mina Já spawna bastante Centopeia, né? Sempre encontro por lá Então vamos pra lá mesmo Ai mano Eu tô com muito medo De verdade Encontrar esse bicho Pelo menos eu não tô com Tanto XP assim Se eu perder Peguei aqui o que? Umas águas benta Muito importante Maçã dourada também E muita oração, né? Vamos nessa galera Comer uma costelinha de alce Aqui eu vou direto Pra nossa farm de XP Que a gente já tem encontrado algumas Nesse caminho aqui Vamos voltar com atenção Sempre Porque o bicho não é mole não Pode aparecer em qualquer lugar A partir de agora Quando eu preciso Aparece É uma tortuguita Ela sobrevive na lava É uma tortuguita Mano, que doideira Que é aquilo No meio da lava, véi Eu acho que é uma tortuguita Tá, mas eu não preciso disso agora Eu preciso da centopeia Mais conhecida como lacraia Eita, o que que é aqui? Alguma espada vermelha E esse bicho aqui Que vive sumindo Eu não sei o que é isso Olha ali, galera Aquele bicho segurando Uma cabeça de creeper Ele desaparece, ó Doido Tá, aqui é um ótimo lugar Para aparecer centopeia Inclusive já morri pra uma por aqui Vamos aguardar, né? É isso Aguardar Olha uma tortuguita Hello Quando eu preciso Não aparece Algo estranho Aconteceu aqui Acho melhor Eu mostrar pra vocês Eu preciso de um spawn Daquele Ok, vamos Quebrar esse spawn Vai aparecer um bilhão de bicho E vamos bater neles Pulando Cês tão vendo isso? Tá dropando itens aleatórios Eles tão dropando itens aleatórios, galera Olha isso, mano Que tanto de ferro e ouro Que eu consegui Matando os bichos Que doideira Deve ter sido um dos encantamentos Que eu coloquei que faz isso Ai, eu não quero morrer Eu sou muito jovem Gente, eu não tô tão forte Como eu imaginava, velho Eu não sei se eu vou conseguir Matar esse bicho Eu tô muito nervosa Muito ansiosa Pra ele aparecer logo E agora Eu tô com medo real De perder esse XP Que eu tenho Mano, olha o tanto de Bloco de osso Que eles droparam, velho TNT Da hora Da hora Mas preferia que fosse Convertido em XP Apareceu, galera Apareceu Olha quem tá ali Eu tô com medo de ir lá Pera, aquela é uma tortuguita Com diamante em cima Não, isso não é uma tortuguita Aquele bicho lá na frente É outro bicho Eu tô com medo Eu confesso que eu tô com medo agora Eu vou tomar uma água benta Que é pra dar aquela protegida E eu enxergar melhor E tá cheio desses bichos chatos, velho Não é isso que eu quero Ai, meu Deus Aquele bicho é muito asqueroso Primeira flechada foi Tá vindo? Tá vindo Ela tá vindo Mentira 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 que eu matei o bicho Com duas flechadas Eu matei o bicho com duas flechadas Mas não dropou nada Eu quero as patas dos bichos Eu quero as patas do bicho Por quê? Além da poção de veneno, galera Cês não sabem o que é que dá pra fazer com isso Provavelmente cês sabem, sim Mas dá pra fazer essa calça aqui Que com ela eu consigo escalar paredes Simplesmente eu subo em parede Tal qual uma shell e aranha Eu quero muito essa calça Mas precisa de 500 mil patas desse bicho Ok, foi mais fácil do que eu imaginei Mas eu devia ter matado com espadada Porque essa espada eu acho que me ajudaria a ter drop, né? Não deve demorar pra aparecer outro E cadê o bicho que tava por aqui? Que tinha coisa nas costas Sumiu Só que eu matei ele sem querer Não, mano, eu tenho fortuna aqui Fortuna 3 Ué, que beleza Ai, que susto, bicho Galera, 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 galera Galera, galera, galera Olha o que dropou pra mim Olha o que dropou A bruxa dropou pra mim Um chapéu de bruxa Que bonitinho Eu amei Mas não é muito forte, né? Não, na verdade ele não dá efeito nenhum Muito cuidado que a minha flechada é forte, tá? E agora nós... Dropou Dropou dois Dois, galera Agora eu consigo fazer a poção de resistência ao veneno Mas... Acho que eu não vou fazer não, galera Tá bem fácil de matar esse bicho Agora eu tô fortinha, fi Batata e doce e frango Tá fazendo efeito demais Vamos só esperar mais dropar aí, ó Quer desaparecer? Pra dropar mais perninha dessa aqui Que eu quero fazer essa calça aqui logo Escalar as paredes, tudo Isso aqui vai ser muito bom pra fazer construção Sem precisar ficar subindo em bloco Será que tem como domesticar a centopeia? Comecei a me familiarizar com o bicho Do bicho até que é bonitinho Tem um bigodinho Mais uma vista Olha lá, veio Tá, como veio Olha lá, como veio Olha lá, como veio Olha que bonitinho, olha Melhor atacar logo, né? Que eu não quero tomar dano desse bicho Três Ok, só dropou um Vai ser mais difícil do que eu imaginava Mas já tamo aqui, galera Os bichos tá vindo Já veio três, ó Num período grande Tem, num período grande Tem, mas Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí minha calça Será que até o próximo episódio Eu vou conseguir a minha calça Descalar paredes? Confira no próximo episódio Que eu já vou ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Muito obrigada se você ficou Até aqui Um grande abraço Um grande beijo na sua testa Tchau, pessoal Tchau, pessoal